Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado para o Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, os futuros aqui, no nosso EAD Shake Trades, que faz esses estudos aqui diariamente, nos dias de pregão, vésperas de pregão, para que as pessoas que estão no EAD acompanhem com a gente lá e facilitem às vezes vocês fazerem as projeções e tudo mais, as pessoas que também já passaram com o EAD conseguirem revisar e está sempre fresquinho ali os nossos pontos e tal, para ajudar o máximo possível em todo mundo aí. A gente tem uma turma grande no EAD, nosso EAD é www.shaketrades.com.br Para entrar no EAD pessoal, todo mundo fica perguntando aí, manda e-mail para todo lado, é simples, é só você ir direto no site ou você vai lá no Instagram, arroba Shake Trades, vai nos links dos nossos grupos, está tudo na bio. Eu deixo nos vídeos do YouTube, aqui abaixo, para iniciantes, para pessoal que está chegando no canal, playlists para vocês estudarem determinado, você é iniciante, você vai lá no Iniciante na Bolsa, aprendeu um pouco sobre plataformas e homebrokers, está tudo lá, vale mais que curso isso aí, tá pessoal, vocês vão lá, vocês têm o que, a galera ensina em curso de graça no YouTube, está tudo aí de graça para você estudar, para você acompanhar, lógico que não é tudo num passe de mágica, igual todo mundo pensa, você tem que se adaptar à plataforma, abrir sua conta, fazer tudo conforme o que todos fazem no início, é, é, entrar, se adaptar, treinar, olhar, estudar um pouco e depois executar estratégias. No IAD a gente acompanha todos os dias, né, com vocês ali, as aulas, ao vivo ali, o mercado rolando e tal. No Membros, o pessoal perguntou no Membros, o que eu tenho no Membros, né, no Friends VIP? No Friends VIP vocês têm uma estratégia, tá, no mini dólar, você tem alguma coisa de leitura ali para te ajudar a entender o mercado, para já dar um pulo e você já começar a ir treinando, você que já assistiu os vídeos básicos, já tem conta em corretora e tudo mais. No Estratégia Day Trade, eu vou fazer, já comecei a primeira aula, toda semana eu vou fazer uma aula para a gente chegar, todo mundo que estiver participando, chegar no final do ano, numa consistência, é, de fazer uma grana, chegar no final do ano cheio, com a grana legal, a gente vai estar se ajustando, ajustando o pessoal, para chegar no final do ano legal. E galera que já fez treinamento, galera que já, que já é consistente, tá junto, é uma forma de vocês estarem junto também. E mais o EAD, a galera, além de estar ali no EAD, pode participar ali do Estratégia Day Trade, tá, ponto. treinamento presencial, a gente vai abrir um treinamento presencial agora, tá, então, quem quiser, é só ir no link ali no Instagram, no Arroba Shake Trade, na Bill, você entra naquele grupo, quando, a gente vai começar a passar as informações dessa semana, tá, são vagas limitadas, a gente não sabe se daqui a pouco vai ter um lockdown, alguma coisa do tipo, você vai ter outra coisa, né, nesse sentido, então, pode ser o primeiro e único treinamento do ano, tá, de 2021. Então, a gente, o pessoal pede, tá pedindo bastante, então, a gente tá adequando essa data. Quem, quem conseguir fazer, beleza, que a hora que eu pegar e soltar lá o link, vai ser, pra ser certo com todo mundo, tá, porque, infelizmente, vai ficar algumas pessoas de fora, agora, é, aí eu vou, vou disponibilizar lá. Depois a gente vai, eu tô, eu acabo acatando muita coisa que vocês falam, né, sempre pra gente, mas tem coisa assim que não, tem coisa que a, é, o dia a dia, assim, não tem como a gente fazer, por exemplo, não tem como fazer presencial toda hora, na cidade de vocês, do jeito que todo mundo quer, tá, então, a gente vai fazer conforme dá. Por exemplo, existem várias capitais aí que estão fechadas já, tá, o pessoal de BH que pede, não dá pra fazer, porque BH tá fechado, São Paulo, tá, tá, luz vermelha lá, não pode fazer, sinal vermelho, sei lá como é que eles falam, não pode fazer nada, é, pra, pra, com pessoas. Então, assim, a gente vai adequar nos lugares onde tá. Muita gente vem sempre, né, então, a gente vai, vai, vai disponibilizar, então, esteja lá no grupo, se você realmente quiser, só entre nesse grupo do presencial, se você realmente quiser participar do presencial, tá, senão não precisa entrar lá no grupo, tal, tranquilo, tá, pessoal. E é isso aí, é, o que que a gente teve aqui na, na sexta-feira, o nosso mercado? Vou começar aqui com o mini índice. O mini índice já abriu, a gente já abriu fazendo uma venda aqui, tá, pegando um parcial, um alvo aqui, e novamente uma entrada que deu o nosso alvo aqui, tá, alguns já fizeram parcial e saíram fora, tá, já matamos o dia aqui, tá, e depois a gente ficou aguardando o que ele tava fazendo, novamente uma entrada e seguimos com o preço, o tempo todo. Tem gente que já seguiu aqui, foi embora, uma venda só no dia, e a gente fez mais uma venda, tá, fez um parcialzinho, saiu do preço, entrou de novo na venda, então só vendemos. Aqui, a gente só vendeu, não pensou em mais nada, só vendeu. Aí chegou, vendeu, deu o alvo, acabou. A gente pegou o nosso alvo inteiro do bad boy, acabou o trade, depois ele ficou oscilando, acabou o dia lá, tá, inclusive esse trade aqui a gente pegou, eu tava na sala, esse trade aqui, essa porrada pra cima aqui, ó, não, essa porrada não, essa... Essa porrada eu só falei, né, só falei o alvo, né, a galera chegou, entrou, só falei o alvo, eu não tava na sala já, era horário do almoço, a gente só passou o alvo e foi lá bater. Esse trade aqui, eu tava na sala, aqui, ó, esse trade aqui, eu tava na sala, e a gente pegou essa porrada de uma vez aqui, ó, tum, esse aqui, ó, tá, tá bem curtinho, né, se eu colocar perto aqui, ó, a gente acompanha mais perto, então foi um rompimento aqui, a gente pegou esse rompimento aqui, ó, de uma vez aqui, ó, esse rompimento aqui, a gente pegou esse rompimento de uma vez, fez um parcial e segurou, teve gente que segurou até o final, é um trade desgastante, final de sexta-feira, mas dá pra fazer, né, você faz um parcialzinho ali, garante uma grana, se voltar a te tirar, infelizmente, aí tira e faz parte, né, pessoal, isso aí é, no mercado você tá, aceita o que vier, né, sempre assim, tá, a gente não manda no mercado, né, tem que saber isso aí desde o começo. E o que que a gente tem aqui pra, pra segunda-feira? Pra segunda-feira a gente pode ter um preço abrindo guepado aqui nesse ponto, lateralizando aqui, trabalhando aqui, tá, ele pode, a partir desse ponto, testar e fazer pullback nessa região, ou ele testa mais uma vez aqui, volta nesse fundo, tá, volta a testar o meio de novo e cai, tá, ele pode fazer isso aqui. Ele pode abrir aqui nesse ponto, voltar a testar, a trabalhar nessa região aqui, trabalhar nessa região aqui, ficar trabalhando nesse ponto aqui. Rompendo esse fundo, segue tendência de baixo, tá, rompendo esse ponto aqui, a gente vai ficar consolidado nesse ponto aqui, podendo vir fazer pullback nessa região. Então, basicamente isso aí que a gente tem no índice. Aqui é um ponto que ele oscila bastante, tá, novamente, que eu gosto de marcar os pontos de consolidação, é que são pontos aí que ele fica de lado e demora a romper, a partir desse ponto que a gente pode buscar alta, depois de testes, gatilhos, pode tentar buscar uma alta aí, tá, lembrando que tem os stops aí e tal, aí vocês vão seguindo comigo no EAD. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, eu tava abordando com o pessoal que o mercado tá nesse movimento de fraqueza, movimento côncavo, então ele rompeu aqui, acabou dando uma entrada de compra pra gente aí, né, parcial, novamente a gente fez compra e foi com o preço. Foi com o preço, bateu o nosso alvo, a gente sai fora, tá, depois, o que ele fez? Ele deu uma entrada de bad boy aqui, ó, ele deu uma entrada de bad boy, compra, aqui a gente tem umas estratégias novas, né, que eu tô abordando, tá, então a gente tem um trade pesado aí, a gente fez uma grana e seguiu com o preço, fez parcial, voltou, tirou a gente, entramos de novo, vamos com o preço, tirou a gente. Quem segurou o bad boy, toma stop, que é a estratégia do bad boy, toma stop, entra de novo e faz grana, tá, ele não finalizou o alvo, mas deu uma grana legal, tomou um stop, ganhou, ficou no 0x0, ficou no 0x0 ou fez uma grana aqui, tá. Quem tá usando a estratégia, eu já passei por algumas pessoas de teste, fez muita grana aqui, ó, fez muita grana no rompimento, tá, quem tá usando aquela estratégia nova do platino, já fez muita grana. Eu passei por algumas pessoas que treinaram, pessoas do Tenscalper já, pessoas que já fez treinamento, que já faz mais de 20 mil por dia, pessoas que já estão numa consistência já comigo, já estão comigo há um ano e meio e tal, passei mais ou menos a noção ali pra eles aplicarem, tá, caras que já viraram a chave, tá, pessoal, pra eles ajudarem a gente potencializar pra ver se eles conseguem aplicar e todo mundo consegue replicar isso aí. É o treinamento, é a base do nosso treinamento aí, do presencial, que eu vou fazer, então eles estão conseguindo aplicar, então se eles conseguem aplicar também, todo mundo vai conseguir, é bem simples. É, o que que a gente tem aqui do nosso, pra segunda-feira? Pra segunda-feira é a seguinte situação aqui, pessoal. O mercado, ele tem alvo pra cima, rompendo esse ponto aqui, a gente tem um trade pra vir buscar próximo aqui do 5,340 aqui, mais ou menos, tá, a gente tem uma situação que ele pode testar aqui, voltar a trabalhar aqui, inclusive romper e vir buscar esse ponto acima. Se ele chegar, testar esse ponto aqui, não conseguir romper mais esse ponto, a gente pode trabalhar aqui nessa região, ou trabalhar nessa região, o preço voltar e buscar e ficar lateralizando entre esses dois pontos aqui. Basicamente é isso aí que a gente vai ter, tá, basicamente é isso que a gente vai ter, vamos trabalhar assim. Ele pode iniciar o dia aqui também, tá, vai depender onde ele vai iniciar o dia. Ele pode iniciar o dia trabalhando aqui, trabalhando aqui, às vezes lateralizando e voltando aqui, caindo aqui, ou ele trabalha aqui, volta aqui e ganha alta, tá, volta e ganha alta. Tá, então, o que ele for, onde ele vai abrir, o que ele vai fazer, a gente vai só adequar a nossa operação e fazer nosso dinheiro, tá bom? É difícil, às vezes, esses pontos pra iniciante, porque o mercado tá num ciclo de andando de lado aí, né, tá consolidado e prestes a dar um outro rompimentinho, só que iniciante às vezes tende a pegar o mercado numa posição ruim, não sair e tomar prejuízo. Então, tome cuidado aí com isso, defina seus stops, eu vou fazer uma aulinha de stop pra vocês e aí eu vou passando pra vocês aí no YouTube, tá bom? Um abraço pra todo mundo, uma excelente semana pra todos, tamo junto e fiquem ligados aí. Um abraço e até amanhã.